Onde vivem filipinos que praticam o islamismo desde o século XIV. Seus costumes, músicas e danças retratam as influências árabes e hindus enraizadas na cultura muçulmana filipina pré-colonização espanhola. O Festival de Folclore, mais do que nos proporcionar muita arte, muito entretenimento, também é uma aula de história, não é mesmo? Então tá com vocês o Grupo das Filipinas! Que se movam? Louça das músicas. Outro dos milk sem fio. Corta os milk sem fio. Luz dos músicas. Corte os milk sem fio. Luz, Luz da música. 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 Luz da música.